Repercutiu nas redes sociais o desabafo da ex-BBB Juliette sobre ter impedido a ela para neutralizar o sotaque em um teste de dublagem. Mas existe sotaque neutro? Um sotaque mais correto? Existe um português sem sotaque aqui no Brasil? Confira um pouco mais sobre isso neste episódio. O pensamento acho que quase comum entre todos os brasileiros é de pensar que não tem sotaque. Quem tem sotaque é o outro, e aí vai variar do local que você está. Porém, é fato que vemos, seja na televisão, no cinema, um jeito de falar predominante. Mas isso significa que seria um jeito de falar sem sotaque? Ou seria o chamado sotaque neutro? Definitivamente não. O que vou falar vale para diversos outros assuntos, e até já falei aqui em outros episódios, sobre outros temas, mas muito das coisas que vemos como comum não se trata de ser neutro ou de ser certo. Trata-se apenas de ser algo imposto por uma questão biológica ou econômica, e que se prevalece por tanto tempo que algumas pessoas até chegam a se convencer de que isso é realmente uma neutralidade. Mas, novamente, assim como para diversos outros assuntos, a neutralidade no sotaque também não existe. Isso foi algo que foi imposto e veio justamente com a televisão. Foi a partir da década de 70 que a Rede Globo decidiu padronizar o sotaque do jornalista. Para isso, contratou uma fonoaudióloga para trabalhar com os jornalistas, e foi decidido, sem qualquer critério científico ou linguístico, que a pronúncia que deveria prevalecer era o tipo de falar do carioca, com um pouco do paulista. As únicas alterações eram que era preciso reduzir o chiado dos S e os R não poderiam ser muito arranhados, algumas das características mais marcantes dos sotaques do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente. Esse padrão saiu dos programas jornalísticos e dominou as outras produções da televisão e também de outras áreas da comunicação. Só que isso não tem nada a ver com neutralidade, nem mesmo qualidade. Muito pelo contrário, foi apenas uma imposição carregada por uma crença de superioridade. Tanto que as produções televisivas não só tentam fingir neutralidade dos cariocas e paulistas, como por anos usaram em tom de deboche os sotaques de outras regiões. Só que na prática, todos os brasileiros têm sotaque e nenhum é melhor do que o outro, pois não há sequer critério para avaliar isso. A língua portuguesa sofreu diversas transformações ao longo do tempo e segue mudando. Isso porque, primeiramente, os portugueses vieram para cá em ondas, em diferentes épocas. Logo, não era um idioma uniforme que chegava por aqui. Depois, porque um Brasil tão extenso teve diferentes influências do espanhol em suas fronteiras, do alemão, em parte, do Rio Grande do Sul, do holandês, em áreas de Pernambuco, italiano, em regiões de São Paulo, entre muitos outros. E o principal, o contato linguístico dos portugueses no Brasil com as línguas indígenas e africanas. E um erro muito comum que as pessoas cometem é tratar todos os indígenas como um grupo só, quando, na verdade, existe uma grande diversidade entre eles. Só hoje, existem 274 línguas indígenas diferentes no Brasil. Portanto, imagine a quantidade que era na formação do país. O mesmo vale para os africanos no Brasil. Em 1823, o censo apontava que 75% da população brasileira era de negros e mestiços, que foram sequestrados no centro-oeste, oeste e sudeste da África para serem escravizados aqui e forçados a aprender a língua portuguesa. Portanto, não só trouxeram dezenas ou talvez centenas de variações linguísticas também, como a forma que passaram a falar o português e também com os grupos de pessoas que tiveram contato aqui também contribuíram para sotaques diferentes. E aqui, tanto dos indígenas quanto dos africanos, não estamos falando apenas da forma de se pronunciar as palavras, mas também da própria formação de novas palavras. E isso tudo soma-se ainda à mudança de famílias das áreas rurais para as áreas urbanas, das grandes metrópoles ao longo do século XX, que gerou mais transformações e misturas. Sendo assim, não só não devemos aceitar mais esse discurso de sotaque neutro ou tal região não tem um rumo, como é preciso começar a normalizar uma dublagem com sotaques dos mais diferentes tipos, pois todos merecem o mesmo espaço e se sentirem representados, porque não tem nenhum sotaque neutro e nenhum é melhor do que o outro. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!